Sisma formal, se fala de um sisma formal quando um bispo ou uma parte dos bispos ou dos sacerdotes ou leigos se separam publicamente, formalmente, da cabeça visível da Igreja que é o Papa. Que é a cabeça visível. Que Deus estabeleceu o primado do Papa como elemento visível. E por isso deveria ser para separar-se do Papa, como este é o sisma, ou dos bispos que são de um acto formal. Deveria ser um acto formal, quer dizer, da vontade, não? Da vontade de não querer ser em união com o Papa. Então, deveria ser acto da vontade e da inteligência. E depois, este acto deve ser externado, fazer exterior a um concreto acto, de não querer ser submetidos ao governo do sucessor do Pedro. Isto é a sisma formal. Eu não vejo, agora, um perigo de um tal sisma formal. Realmente, eu não vejo. Quais bispos fazeram um tal acto formal, os sacerdotes, de separar-se formalmente do Papa? Não vejo. Mas, tem outro sisma, sisma interno, que não poucos, mesmo sacerdotes e mesmo bispos, se separaram, já, inteiramente, da cabeça verdadeira da Igreja, que é Cristo. E que é a verdade. Que se separaram já da verdade, que é Cristo. Cristo disse, eu sou a verdade. Então, eles já vivem, talvez não sei quantos, mas talvez nem poucos, interiormente num cisma, em relação com Cristo, a verdade. Embora que, conservando por fora a submissão ao Papa, talvez por interesses próprios, Mas, isto é, eu penso que já temos um sisma interno, interior, não interno, interior. Mas, eu penso que um sisma formal, externo, não vejo concretos elementos para ter isso, por enquanto. E, devemos, neste tempo difícil, sabem, sempre houve, na história da Igreja, tempos difíceis. E, nos tempos difíceis, os filhos devem ir à mãe. E, nós temos uma mãe, Maria Santíssima, a mãe da Igreja, a vencedora de todas as heresias. O Imaculado Coração, que é a mãe da Igreja. E, vamos recorrer a ela, que ela implora a nós, de novo, pastores, dignos, corajosos, sucessores, os apóstolos em todo o mundo. E, sacerdotes, que dão aos fiéis o alimento necessário da verdade. E, sabem, devemos, também, nos tempos difíceis, para uma vera renovação da Igreja, precisa, certamente, lutar exteriormente, com dignidade, com espírito filial da Igreja, escrever, perguntar, fazer debate. Sim, isto é, claro. E, também, rezar, mas, também, sofrer. Sem sofrimento, sem sacrifícios e oração, não haverá uma verdadeira reforma da Igreja. E, confiamos, muito, agora, na oração, nos sacrifícios dos pequenos na Igreja, que, com as orações e os sacrifícios deles, eles confortem os bispos, o Papa, que eles têm a força de Deus, o Espírito Santo e a coragem de ser corajosos, evangelizadores, missionários, sucessoros dos apóstolos, dos nossos tempos.